Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo e a gente está na 37ª aula de um total de 38, mais uma e a gente finaliza esse projeto. Ok? Não deixem de acompanhar as outras aulas se inscrevendo no canal Matemadicas, que depois disso aqui vem muito mais coisa legal para vocês. Eu vou disponibilizar a questão na tela, pause o vídeo, resolva e depois acompanhe a resolução comigo. Essa questão também está aqui na descrição desse vídeo no YouTube, assim como no blog do Matemadicas. Ok? Conseguiu resolver essa questão? Essas três últimas aulas, 36 a 37 e a próxima, são questões que eu escolhi a dedo. São questões um pouco mais elaboradas, vamos pensar diferente, para quando chegar a sua prova você ficar bem tranquilo, como se fosse uma revisãozinha. Então vai ser o seguinte, o prazo que uma pessoa deve aguardar para ganhar em uma aplicação o equivalente a 36% do seu, do valor investido, então ele quer o prazo. O prazo no nosso tempo. Então ele quer isso aqui. O que que ele quer? Ele quer um juros de quanto? 36% do capital, não é isso? Ele quer um juros de 36% do capital aplicado, ou seja, o nosso capital é o capital. Simples assim. Há uma taxa de juros simples, então é juros simples, de 54% ao ano. Então a taxa de 54% ao ano. Então agora é só pegar a fórmula de juros simples, aplicar ela e vamos ver o que que vai dar. Não vá para a sua prova sem saber essa fórmula. Juros é igual ao capital que multiplica a taxa que multiplica o tempo. Juros, quanto vale o nosso juros? 36% do capital. O nosso capital é o capital. Vezes a taxa, 54% ao ano. Vezes o tempo, que é o que a gente quer. Aí você pergunta para mim, poxa, mas a gente não tem o capital e não tem a taxa. Tem duas incógnitas com uma equação. Mas a gente vai, vamos isolar essa letra T aqui primeiro, depois a gente vê se a gente vai precisar dessa letra C. 36% é 36 sobre 100. Vezes C, igual a C, vezes 54 sobre 100. Igual ao tempo. Vou vir para cá. A gente vai isolar essa letra T aqui. Porque a letra T, porque a gente quer o tempo. O que a pessoa deve aguardar para que haja esse rendimento aí que a gente quer. O que que vai acontecer? A gente vai simplificar, ou melhor, nós vamos isolar essa letra T. Como assim? Vamos ver o que que ela tem aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar 36 vezes C, sobre 100. Só fiz essa multiplicaçãozinha aqui, igual a C, vezes 54, vezes T, dividido por 100. Presta atenção. Tem 100 desse lado dividindo e 100 desse lado dividindo. A equação, ou seja, a igualdade é um espelho. Se você cortar o 100 desse lado e ele está só dividindo aqui, esse aqui também, dá para cortar os dois desse lado. Esse 100 vai embora com esse 100. Vamos olhar o que que a gente pode cortar mais. Como eu disse, é um espelho. Se você corta de um lado, você tem que cortar do outro. Olha a letra C aqui, sobrando C e vai embora com a letra C. O que que sobrou aí? 36 igual a 54 vezes T. A gente não quer a letra C, a letra T, que é o tempo. Viu como a gente não depende do nosso capital? Então vai ficar o seguinte. Eu vou só inverter isso aqui. 54 vezes T igual a 36. Esse 54 que está multiplicando, ele passa dividindo. Vai ficar 36 sobre 54. Vamos simplificar o que a gente pode aí. Vamos simplificar em cima e embaixo por... Por 9. 36 Por 9 não. Vamos simplificar por... É por 9. 36 por 9 é 4. 54 por 9 dá 6. Então aí a gente ficou com 4 sextos. E ainda dá para simplificar por 2. 4 por 4 dá 2. 6 por 2 dá 3. Ou melhor, 4 por 2 dá 2. Não 4 por 4. E 6 por 2 dá 3. E aí o tempo igual a 2 terços. Aí você olha, 2 terços não está lá. 2 terços do quê? De 1 ano. Isso é simples. Quantos meses tem no ano? 12. Então vai ficar 2 terços de 12. A gente simplifica. Esse 3. 3 por 3 dá 1. 12 por 3 dá 4. 2 vezes 4 dá 8. Então são 8 meses. 2 terços de 1 ano é igual a 8 meses. E isso está na alternativa C. Ok? Espero que você tenha entendido todas as passagens aí desse exercício. E visto que, às vezes, só contar uma historinha diferente, é só separar os dados e jogar. Mesmo que sejam juros simples, a gente consegue matar essa questão. Ok? Não deixe de se inscrever no canal. E vamos aí à nossa última aula. Não perca. Ok? Muito obrigado. E até a próxima aula. Tchau! Tchau!